A Celso Ginder e as informações do Mundo da Bola para não estourar muito o programa, conta pra gente. Muito bem Samuel Sintra, boa noite pra você e também pra toda a nossa audiência mais uma vez. 7h30, vamos correr aqui em cima da pinta porque o César e Franca Basquetebol está preparado para jogar as quartas de final da Champions. A Liga das Américas de Basquetebol que acontece em Montevideo contra a equipe uruguaia do Penharol, é isso. A equipe viaja na madrugada desse sábado pra Uruguai e desta forma vai enfrentar aí o seu primeiro jogo visando o título dessa competição quartas de final contra a equipe do Penharol. O Penharol fez parte do grupo do Flamengo na fase de classificação, viu Samuel Sintra, e perdeu os três jogos contra a equipe carioca. Numa das partidas o placar foi assim uma sacada, 103 pro Flamengo, 47 pro Penharol. Esse foi o segundo jogo entre as duas equipes. Na terceira partida o Flamengo venceu de 94 a 67. Ou seja, tudo leva a crer que o César e Franca Basquetebol dominará aí a equipe do Penharol os seus domínios lá em Montevideo e deve sair de lá com a vitória pra fazer o segundo jogo aqui e dispensar uma terceira partida fazendo 2x0 avançando a semifinal da competição. Sucesso pro técnico Elinho, sucesso pro nosso querido Lucas Dias e Companhia Limitada. Por que eu visitei os dois? Porque eles falam aqui agora conosco no JR23 dando recado a respeito desses confrontos agora com a equipe do Penharol. Vamos ouvi-los aqui no nosso jornal. Bom, agora a gente tem uma parada aí nos jogos do NBB e vamos colocar todo o foco na Champions League, um campeonato que tá super equilibrado. Nós agora temos um playoff melhor de 3 contra a equipe do Penharol, do Uruguai. Vamos jogar o primeiro jogo lá dia 6 e posteriormente a gente vem pra jogar dia 11 aqui e caso necessário dia 12. Então é foco total que a gente possa fazer um grande jogo lá e espero que a torcida mande a energia boa pra que a gente possa buscar mais uma vitória mesmo lá no Uruguai. Cara, a gente tá bastante preparado, a gente sabe que a equipe do Penharol é uma grande equipe. A gente jogou, teve oportunidade de jogar com ele outras vezes já na própria, na Champions também. Então a gente tá bastante preparado, a gente fez 2 dias, 3 dias de treino aí muito intenso. A gente sabe que vai ser um grande jogo lá, mas a gente já tava bastante preparado, cara. O Elinho estudou bastante, a gente viu alguns vídeos dele já, viu algumas peças importantes que eles têm durante os jogos. Então a gente vai estudar pra gente fazer um grande jogo, pra gente ser que essa é a primeira vitória que é importante no confronto. Maravilha, é isso aí, técnico Elinho e toda a comissão técnica estudando profundamente o adversário pra não ser surpreendido e fazer a lição de casa, sair do Uruguai em Montevidéu com uma vitória e voltar pra cá pra se decidir no segundo jogo. Muito boa sorte pra essa equipe competentíssima, porque eu vou te falar, hein, esse elenco do César Franca, essa comissão técnica, diretoria, presidência e a equipe de patrocinadores estão de parabéns. O trabalho tá sendo desenvolvido muitíssimo bem. Parabéns a todos.